Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Rafael Reis, sou colecionador de camisas de goleiro do Clube de Regatas do Flamengo e venho aqui convidar todos os flamenguistas e torcedores de outros clubes, por que não, para poder nos acompanhar no próximo dia 28 de maio de 2017, agora no próximo domingo, no nosso segundo encontro de colecionadores de camisas de campos, que vai ser sediado no IFE em Campos e vários, vários, vários e outros colecionadores irão estar nesse evento e várias camisas de vários clubes, dentre elas essa camisa amarela aqui, que foi utilizada pelo Raul no dia 13 de 12 de 81, que foi o jogo que sagrou o Flamengo campeão do mundo em cima do Liverpool naquele 3 a 0 inesquecível, dois gols do Nunes, um gol do Adílio. Essa camisa em especial, ela foi montada em Los Angeles pelo Raul e pela comissão técnica do Flamengo visto que a Adidas demorou a entregar o material para os goleiros. E quando chegaram em Los Angeles, lembrando que o Flamengo ficou três dias em Los Angeles antes de ir para Tóquio, eles resolveram sair na cidade, compraram o moletom amarelo e mandaram vulcanizar em linoleo preto o nome, o número e até o logo da Adidas. Esse é um moletom comum, esse moletom sequer é da Adidas, ele foi montado para que o Raul utilizasse ele na final do Mundial. Tendo terminado o jogo, o antigo dono, o senhor Álvaro Paiva, foi e pegou a camisa com o próprio Raul dentro do vestiário e ficou com ele por 34 anos, até eu, ano passado, conseguir repatriá-la. Lembrando que essa camisa estava nos Estados Unidos. Então, essas camisas aí, camisas como a camisa do Hexa Campeonato, usada pelo Bruno Conto Grêmio, camisa do Paulo César de 1995, várias e várias outras camisas, não só de goleiro do Flamengo, mas vários outros clubes, Vasco, Botafogo, Fluminense, do Roxinho, Americano, Goitacás, Palmeiras, entre outras camisas, estarão lá no evento, esperamos, contamos com a sua presença, é só vir a entrada franca, tá certo? Gente, a gente se vê lá, abraços, saudações rubro-negras.